Se liga nesse recado do DNA Babalada. Domingo, dia 23 de novembro, em São José do Rio Preto, acontece mais uma edição da Atrium Day Party, na Mixed Club. Comemorando o ano, a Atrium preparou uma grande festa com várias atuações. Se liga aí! Sinta a música, a energia, a atração, a liberdade, muchachos, baila comigo! Imperdível, né? Então já anota na agenda. Dia 23 de novembro, em São José do Rio Preto, tem mais uma edição da Atrium Day Party. E nós do DNA Babalada estaremos lá para registrar os melhores momentos. Um grande beijo e até lá!